Olá meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao canal do biólogo Leandro Schaeffler, que sou eu e no vídeo de hoje eu trarei a vocês mais um belo canto de aves, ok? Mas como sempre eu peço aquela ajudinha, aquele apoio ao canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho deixe seu like, comente, compartilhe, vamos levar a educação ambiental a todos os cantos do nosso planeta meus amiguinhos, então vamos ver qual o canto de hoje, bora pro vídeo, fui! E no vídeo de hoje meus amigos eu trago o canto do meia lua do cerrado, essa ave que mede cerca de 14,5 cm e pesa entre 16 e 23 gramas O macho, ele possui a máscara completamente negra, enquanto na fêmea a mesma se apresenta bem desbotada Ou seja, há de morfismo sexual nessa espécie Ele ocorre no sul do Pará, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso e São Paulo É uma espécie endêmica do cerrado, olha que canto lindo Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso e São Paulo